Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, um balanço geral A partir de agora, Jequitinhon e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É, destaque aqui na telinha, um show de informação, notícia atualizada e entretenimento Sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira, vem, 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 ó Balanço geral, com o Nicomédia Felício É isso mesmo, Açuleu, aqui você aí, parceria que já deu certo Graças ao bondoso Deus, né? Por isso eu digo, não me abandone, vem comigo, ei! Que dia que é hoje mesmo, Nike? Não, hoje é quarta, não? Terça? É mesmo? Terça-feira, 5 de março de 2024 E o BG já está no ar, com imagens ao vivaço da nossa supercâmera no Pico da Bituruna Mostrando a região da ponte do São Raimundo, ó, é Quando vocês colocam aqui, me ajuda mais, né? Ponte do São Raimundo, aí, ó É em Governador Valadares, fluxo Uai, está meio, está meio apertadinho lá, não está nada É, está meio agarradinho ali Ah, mas, é, não está, não está congestionado não, né? É, é, está tranquilo Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste Mostrando aí, JK 1 e 2 Não é isso? É, e olha como é que está o tempo lá O céu aberto hoje, né? Mas essas nuvens aí, não é pra... E esse salário aqui é chover, ontem um tantão, né? Não, uma tempestade não deu não Você fica falando assim, aí, ó É Viva Governador Valadares Viva o Leste e o Nordeste de Minas